Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat Sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui, Roku Brincando Hoje eu tô aqui no GamerZ Um novo servidor de metadei Z Ele é um servidor hardcore Então é difícil de conseguir as coisas nele E é um servidor novo também Lançou faz o que? Uns dois dias eu acho Por aí, é bem novinho Tem nove pessoas Só online agora Eu tô jogando aqui, acho que é o que? É onze? Onze da manhã De sábado Então Vamos dar aqui Uma olhada na Ali naquela base Naquela base naval, né? O mapa dele aqui é todo modificado também Eu vou subir aqui por cima Eu consegui um busão já, cara Eu encontrei um busão Sem gasolina Eu tinha pego um Um Bagulho de gasolina, né? Daí eu consegui Fazer o busão Melhor fazer o busão Do que ficar andando a pé, né? Então É, não tem como subir aqui De jeito nenhum Tem até tempo Senão eu vou perder muito tempo Vamos entrar direto lá na base naval Chegar chegando, né? Se tiver alguém Tem Se não tiver, não tem Azar E eu achei uma Koyoshi Também Lá no lugar Muito Muito nada a ver Eu não vou nem falar Onde que é O spawn, tá? Porque eu Achei muito tosco E E tipo Sei lá Daí o pessoal pode pegar E começar a ir lá E aqui já tem um cara De sniper skin Deitadinho Vamos fazer o seguinte Vamos esconder Esse busão aqui dentro E vamos Vamos lá Nossa Tá cheio de coisa Aqui no chão Deixa eu esconder No lugar aqui Onde ninguém vai vir, né? Bem no fundão aqui Não tem como ver O busão Aqui Tá, agora Ó, já tem coisa ali, véi Já esconderam uma motoquinha aqui Ó, que gente boa Os espaços daqui Nas mochilas Estão editados também Então eu tenho bastante espaço A Koyoshi tem 80 80 de espaço, né? Vamos ver Já achei uma K aqui Opa Eu acho que não é tão difícil Achar item então, hein? Vamos pegar aqui Lol, lol, lol Vem munição, vem Tá, vamos pegar já As camuflagens Aqui também Que eu tô de saco Seja essa aqui de civil Já vou trocar Minha era primária Pra cá E eu acho que eu vou A pé mesmo, velho Porque se tem Esse veículo aqui É porque alguém já viu Eu já tive a mesma ideia Que eu De deixar o veículo aqui E ir lá em cima Lutar pela vida Vamos lá então Só quero ver o que Que tem mais aqui no chão Não tem muito item mesmo Aqui nesse lugar Meu Deus Não sabia que tinha Tanto item no estacionamento Acho que é só nesse server Que tá assim Não sei Deixa eu pegar mais bala Pra minha 12 Se caso precisar, né? Vamos ver o que Que tem aqui agora Muito item Meu Deus PPK Pepeca Aqui ó Achei bala de pepeca Ó Vamos lá Vamos botar aqui Não sei nem o que é Essa pepeca aqui Vamos equipar a pepeca Equipa a pepeca Tá Ah, pepeca é a tech 9 Ah Interessante Mas eu já tenho a PDW Então eu não vou pegar a pepeca Não quero a pepeca agora, velho Já tenho a PDW Valeu aí, pepeca Tá, vamos lá então O que que tem de mais aqui Mais merda nenhuma Mais Mais uma pepeca aqui Mais bala de pepeca Orienta o Survivor Pack Será que é melhor que a Coyote? É, não é Não deu pra pegar Nossa, velho Tá com muita coisa aqui Meu Deus Vou ficar uma hora Pra ver tudo Mais uma pepeca aqui Com bala Aqui tem mais uma tenda Vou levar tudo no inventório Depois eu ponho de novo No busão Eu não consigo me mover Cara, sempre acho coisa nova aqui M4 Mag Ó, uma M4 aqui Meu Deus Eu vou até usar M4 Ao invés da AK Que os tiros da AK vão tudo Cagado, né Não vão todos retos E já da M4 vão tudo retinho Tudo bonitinho, retinho Então tá, vamos lá Acho que finalmente eu vou Vamos pra ação Tem mais nada aqui Pra pegar, né Peraí Deixa eu já setar aqui, ó PDW como secundário Se caso o pau O pau ferrar aqui, né A gente mete tiro de PDW Os zumbis aqui Eles morrem com Apenas um golpe padrão De De alguma arma secundária Tipo Uma achadada Uma de coisa Uma de cara, tá ligado Então é bem fácil Matar zumbis aqui Só que eles tiram um dano Também meio que absurdo Eu tomei um tapa De um zumbi lá E perdi 2k de vida Eu acho que foi 2k Não lembro Ah, não Eu dei uma caidinha Acho que ele tirou 1k só Tá Agora são 4 e 15 Vamos ver naquele corpo ali Se tem Se tem Vamos ver a hora Que ele foi morto Pra ver se não foi logo Né Porque senão Eu vou ser morto também Check body Foi as 15h51 E ali Ah, achei que era player já É um zumbi Que cagaço Outro zumbi aqui Meu Deus, quantos zumbis Não vou poder usar de Vou usar PDW como secundária Tenho que usar o machadinho Senão, né Vou tomar uns danos absurdos aqui Dos zumbis Tá, foi um zumbi aqui já Vem pra cá zumbi Vem cá zumbi Mais um zumbi Vem cá último Aí, foi Todos os zumbis Tá Agora vamos ver o que tem Naquele corpo maldito lá Mas antes vamos ver Se não tem ninguém aqui Por perto Nos arredores Espreitando ali Esperando alguém ver o corpo Parece que tá tudo limpo Mag de AK Mag de AK Vamos pegar então essas mag Pra minha casita Já vamos entrar dentro da base naval Ver se a gente acha mais alguma coisa de bônus Ou algum player também Vamos pular aqui Vamos pular aqui Aqui é a boss Já tem zumbi me seguindo aqui Esses zumbis me amam, né Cara, meu Deus Vem zumbi, vem Vem cá que eu tô esperando Tá, foi zumbi Waterfense Só merdinha Esse produtor tem a nova versão Tem uma coisa chamada antibióticos E o que mais? Analgésicos Que eu nem sei pra que que serve Mas eu peguei Então se alguém souber aí Por favor Me diz nos comentários Que eu vou ficar muito grato Beleza? Mais uma camuflagem Clothing Que é a do Esse aqui que eu tô usando Aqui tem um Labirinto de caixas, né Pra usar como Como parede Pra se defender dos tiros Vamos ver Mais bala de slug aqui Vamos Agora vamos pegar E vamos ver aqui Mais pdw mag Meu Deus Só vou ver aqui Como é que tá Esse navio E devo parar de gravar o vídeo Senão vai ficar muito longo, né Peguei uma night vision Aqui já Não tem nada aqui De que me interessa, né Waterfense Aqui só tem um mapa Ligar aqui a night vision É, não tem nada demais Aqui nesse navio Item pelo menos não tem Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo então Se gostaram Não se esqueçam aí De dar o joinha Por favor Talvez também Se inscrever no canal Fazendo tudo isso daí Vai ajudar a divulgar O canal E cada vez Ter mais inscritos E crescer mais E me motivar assim A trazer mais vídeos pra vocês Então é isso daí Valeu Falou Um abraço Até mais E fui E aí E aí E aí